Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, eu sou o professor Thiago Huberto. Na aula de hoje vamos ver como é que o Colégio Naval cobra o assunto produtos notáveis. Vamos ver nessa questãozinha aqui, ó. Seja x um número real, tal que o x mais 3 sobre x é igual a 9. Um possível valor de x menos 3 sobre x é raiz de a. Sendo assim, a soma dos algarismos de a será, aí tem as opções. Dá uma pausa agora no vídeo, observe a dica e o assunto que eu vou utilizar para resolver. Tenta resolver e daqui a pouco você volta, beleza? Primeiro vamos entender melhor esse enunciado. Preste atenção, ó. Ele tem que x menos 3 sobre x é igual a uma raiz de a. Essa raiz está me atrapalhando. O ideal seria que fosse só o a, porque ele quer saber a soma dos algarismos de a, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou elevar o quadrado desse cara aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele tem que x menos 3 sobre x é igual a raiz de a. É exatamente o que está escrito ali, beleza? Tá, para essa raiz sair, eu teria que elevar esse cara ao quadrado. Aí ficaria somente o a, tudo bem? Tá, mas se você elevou o segundo membro ao quadrado, automaticamente você vai ter que elevar o primeiro membro também, tá? Só que aí cai nesse produto notável, que ele faz o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Ah, então show de bola. Olha lá, o primeiro meu é o x, então vai ficar o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3 sobre x, mais o quadrado segundo. Ou seja, vai ficar 3 sobre x ao quadrado. Bom, quando você elevar o quadrado a essa raiz de a, vai cortar aqui, né? Vai simplificar a raiz, vai ficar somente o a. Show de bola. Aqui eu tenho x ao quadrado, né? Esse x dá para simplificar com esse x, vai ficar menos 2 vezes 3, vai dar menos 6, mais 3 ao quadrado, 9. x ao quadrado vai dar x ao quadrado, tudo bem? Igual a a. Beleza, se eu passar esse 6 para o outro lado, eu vou ter que x ao quadrado mais 9 ao quadrado, não, 9 sobre x ao quadrado é igual a a mais 6. Beleza? Tranquilo? Show de bola até aí, né? Tá, essa foi essa segunda partezinha aqui. A primeira partezinha, eu também vou forçar o produto notável para aparecer esses quadrados aqui, ó. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou fazer do lado de cá. Vai ficar assim, ó. x mais 3 sobre x igual a 9. Vou elevar o quadrado, ó. Vou elevar o quadrado. Vai ficar, ó, o quadrado primeiro. Agora eu estou usando esse produto notável aqui, tá? Vai ficar assim, ó. O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3 sobre x, mais o quadrado segundo, ou seja, 3 sobre x ao quadrado, igual a 9 ao quadrado. Eu já vou colocar aqui 81, beleza? Então eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. Esse x, simplifico com esse x, vai ficar 2 vezes 3, 6, tá? Aqui novamente tem aquela coisa, né, ó. 3 ao quadrado, 9. E x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Igual a 81. Se esse seja para o outro lado, eu vou ter aqui x ao quadrado, mais 9 sobre x ao quadrado, é igual a 81, que vai tirar, né, ele era positivo, vai ficar negativo, menos 6. Ah, então x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado, professor, é igual a 75. Poxa, é muito bom, né, porque a gente tem aqui, ó, x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado. Ah, então eu vou substituir aqui, ó. Ao invés de escrever x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado, eu vou escrever quanto? Vou escrever 75, que é esse valor de x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado. Então vai ficar 75 igual a A mais 6. Tá, se esse seja para o outro lado, vai ficar negativo, vai ficar 75 tira 6, vai ser o valor do A. 75 tira 6, vai ser 69. Ah, show de bola, professor. Deixa eu fazer uma melhora aqui, não está parecendo até um 9. Então, ó, o A vale 69, ele que é a soma dos algarismos de A. Ah, então 6 mais 9, 15, gabarito letra E. Se você curtiu essa dica e essa aula, me segue aí, tamo junto e até a próxima aula.